É entrevista que nós já fizemos, dentro de uma pauta que a gente traçou para homenagear esses craques do passado. E eu não queria fazer outra coisa diferente, nem pode, a gente vai abreviar aqui, mas a gente vai fazer um parênteses para trazer o pai do pai da história, que é o meu pai, Hilton Oliveira, para fazer a entrega do Pedrinho e Simões. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de pautas. Amigo do meu quadril, boa noite. Se eu fosse Tite há alguns anos e tivesse escolhido goleiro para a minha seleção, um deles iria ter viu o Simões. O segundo, o Marcelo Poet, do meu coca-lheiro feliz. Pedrinho, saiba que é com muita honra, com muita emoção, que eu passo a você esse troféu. Na certeza que nos anos 60, você brilhou tanto quanto os melhores goleiros do mundo. Porque eu conheci debaixo das traves do Gentilânia e debaixo das traves do meu querido Leão de Fortaleza Esporte. Portanto, meu amigo, eu não vou nem ceder, apenas dizer que a minha alegria é das maiores. Em homenageado e saudável, como amigo e como um dos maiores ídolos do futebol cabeça-chata, do futebol cearense, da minha terra contantulada. Portanto, está aí mais um agraciado. Eu gostaria de dar uma palavrinha muito rápida, porque realmente eu estou muito emocionado de ser homenageado, ser lembrado e receber esse troféu que leva o nome do Cristiano Santos. O Cristiano, eu conheci, rapazinho, e eu tive a felicidade, ainda com a idade de mais de 30 anos, de jogarmos futebol juntos no tempo que o Silvio Carlos teve uma feliz ideia de patrocinar e organizar o campeonato de peradas de veteranos. E eu já com meus 30 anos e bote de carvalho de cima dele, o Cristiano jogou no time que eu tinha lá no campeonato de peradas. E ele me adorava, o Cristiano. Quando ele quis criar o MemoFute, ele veio atrás de mim para poder pedir orientação, um acervo para poder aumentar e dar continuidade ao resgate do futebol cearense, para não deixar morrer. E foi com muito prazer que eu consegui passar para ele muitos dados e fotos para ele alavancar esse movimento. Mas infelizmente, Deus o levou com pouco tempo de vida antes de eu convidá-lo. De forma que eu estou aqui, nesse encontro hoje à noite, vendo aqui um repleto de gente que eu conheço. Muitos não me conhecem, mas o ídolo que participou da minha época, quando eu joguei futebol, eu comecei muito cedo, mesmo na categoria de profissional, que eu fiz o primeiro jogo pelo Gentilândia contra o Ceará. Eu tinha 15 anos de idade e enfrentei o Ceará em 1954. E de lá para cá, eu só tive sucesso, mesmo pelo Gentilândia, porque eu ganhei todos os títulos pelo Gentilândia, desde a categoria de infantil, profissional, juvenil. Fui campeão cearense em 1956 pelo Gentilândia, campeão do torneio início. Ainda teve mais. Eu ganhei um título, um concurso patrocinado pelo Correio do Ceará Unitário, de craque perfeita, de uma votação de 93 mil votos. E como prêmio, eu ganhei uma viagem a Buenos Aires. Em seguida, eu fui transferido para o Fortaleza, porque o Fortaleza não admitia que eu não jogasse pelo Fortaleza, porque o Fortaleza era ligado à minha família. O coronel Mozart era irmão do meu cunhado, que era coronel também do exército, tinha ido morrer, ido morrer, ido morrer, então eu resolvi ir para o Fortaleza. Foi justamente como o representante do Ceará no campeonato brasileiro, seria o Fortaleza. E ele levou do Gentilândia o Céreo, o Nagir e eu. E no Fortaleza também, no período curto que eu passei, de um ano e meio, eu ganhei todos os títulos pelo Fortaleza. Eu fui campeão do Norte e Nordeste, fui vice-campeão brasileiro, fui bicampeão cearense e, para fechar, eu fui eleito, pela crônica esportiva do Estado do Ceará, o craque do ano. Então eu fui, em dois anos, craque perfeito e craque do ano do futebol cearense. Eu só me agradecer a todos vocês e o meu mundo ao invés. A emoção é muito grande. Eu gostaria de chamar aqui ao palco o nosso presidente da APCD, que é Alain Maia, que vai ter a honra para fazer a próxima entrega. Na verdade, essa pessoa que nós vamos chamar agora é o Gustavo, como artilheiro do campeonato com 16 gols. O Gustavo, por favor. Aplausos Aplausos Obrigado.